Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje estamos aqui para finalmente falar de A 5 Passos de Você, o filme com o nosso queridíssimo Cole Sprouse. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e vamos falar desse filme. Se você acompanhou o canal nos últimos meses, a gente teve reacts do trailer de A 5 Passos de Você, a gente teve muitos comentários sobre o filme, eu estava muito animada para assistir esse filme. E finalmente este dia chegou, foi muito legal, eu assisti o filme na pré-estreia com alguns fãs, eu fiquei muito animada, muito feliz de conhecer vocês, foi uma coisa muito legal, foi uma experiência realmente incrível. E claro, eu posso trazer aqui o conteúdo com antecedência para vocês, falando um pouquinho sobre o filme. Nesse vídeo aqui eu vou falar sem spoilers, tá bom? Não vou dar spoilers, vou apenas contar o que eu achei do filme, né? Enfim, se atendeu às minhas expectativas, etc e tal, que são coisas mais básicas, totalmente sem spoilers. Mas se vocês quiserem um vídeo com spoilers, comparando o filme com o livro, indo mais a fundo aí na análise do filme, comenta aqui embaixo que a gente traz um vídeo com spoilers também para vocês. Então se você não sabe, A 5 Passos de Você é um filme que conta a história de dois jovens que têm fibrose cística. Fibrose cística é uma doença no pulmão, é uma doença genética, né? Ou seja, a pessoa já nasce com essa doença e ela não tem cura atualmente. Ela tem tratamentos onde você consegue tratar para ficar melhor a situação da pessoa que tem essa doença, mas ela ainda é incurável, né? E os médicos estão trabalhando sempre para tentar resolver, melhorar a situação e, claro, né? Encontrar uma cura para essa doença que atinge muitas pessoas. E eu acho que um dos objetivos do filme e também, né? Do livro é realmente iluminar esse assunto para muita gente, né? E mostrar que essa doença existe, né? Trazer um pouco mais de reconhecimento. Então, na história do filme, a gente tem dois jovens com fibrose cística, a Stella e o Will, e eles vão se conhecer dentro de um hospital enquanto eles estão se tratando pela doença que eles têm. E a questão é que pacientes de fibrose cística não podem ficar perto um do outro, né? Não podem chegar perto um do outro a mais de seis passos, né? Que no caso são seis feats, né? Que é a medida dos Estados Unidos, que é algo como dois metros, mais ou menos assim, aqui para a gente. E eles não podem chegar perto por conta das bactérias e por riscos de infecção, né? Na verdade, a fibrose cística, ela ataca o sistema imunológico, né? E isso acaba facilitando a entrada de diversas doenças, diversas bactérias. E isso pode acabar agravando o quadro de uma pessoa que tem essa doença crônica. Então, eles fazem tratamentos, eles usam oxigênio e tal. E na verdade, na fibrose cística, o corpo do paciente tem muito muco, né? Que chama, que vai juntando dentro do pulmão, né? E vai meio que enchendo o pulmão. E aí, os pacientes, eles não têm a capacidade respiratória de uma pessoa 100%. Então, eles acabam tendo um pulmão que atinge níveis de 50%, de capacidade, 35%. E na verdade, por enquanto, o único método, né, pra realmente resolver esse quadro é fazendo o transplante, né, de pulmão. E é isso que a gente vai ver no filme. Então, os jovens que têm fibrose cística, eles entram na lista de transplantes, né? E aí, quando surge um pulmão que é compatível, eles podem, né, fazer o transplante. Bom, o que acontece na história de As 5 Passos de Você? A Stella e o Will são dois jovens, eles não se conhecem, eles se conhecem ali no hospital. E o Will, ele está ali porque ele tem uma bactéria chamada Bicepacia, né? Eles falam em inglês, é Bicepacia, mas ela tem esse nome em português também. É uma bactéria que é muito perigosa, principalmente para pessoas que têm fibrose cística, porque ela se infesta pelo pulmão e ela acaba piorando o quadro de quem tem fibrose cística. E ela tira as chances dessa pessoa de ter um transplante de pulmão. Ela sai da lista, né, de transplante, no caso. Ela pode ainda fazer o transplante, mas ela sai da lista de prioridades por conta disso. Então, no nosso caso, no filme, o Will, ele é uma pessoa que tem fibrose cística e tem a Bicepacia, né, que é essa bactéria. E a Estela é uma garota que está tentando manter lá o tratamento dela até a chegada de um pulmão para o transplante. Ela está no topo da lista. E ela não pode entrar em contato com o Will, porque caso ela entre, ela pode pegar a bactéria que ele tem e isso pode tirar ela da lista de transplante e meio que tirar as esperanças dela nesse sentido. E o Will está lá no hospital fazendo um tratamento experimental pra tentar se livrar dessa bactéria, né, pra realmente poder voltar pra essa lista de transplante, né, ter outras chances do transplante. Então, é claro que, como vocês podem imaginar, o filme é triste pra caralho. Tipo, é muito triste. Muito, 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 muito triste, né. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso lá no primeiro trailer, né, sobre ele ser um pouco parecido com A Culpa é das Estrelas. Eu tenho alguns adendos em relação a isso, né, mas falando em relação ao filme, eu achei que ele é um pouco menos tenso e um pouco menos pesado do que A Culpa é das Estrelas. Eu acho que A Culpa é das Estrelas acaba entrando muito mais a fundo na questão da doença, né, de como os jovens lidam com a doença, enquanto A Cinco Passos de Você acaba só arranhando a superfície dessa questão de como é ser um jovem que tem uma doença crônica e que basicamente viveu a vida inteira indo e voltando de hospitais, né. O hospital é basicamente a segunda casa. E a gente vê dois extremos muito grandes nesse filme. Um deles é a Estela, que ela é muito engajada no tratamento dela, que ela quer fazer aquilo. E ela foi pra aquele hospital a vida inteira dela, então ela conhece todo mundo, ela tá super acostumada e tal. E ela é bem engajada mesmo no tratamento. E o Will, que é um cara que acha que ele poderia aproveitar a vida de outra forma, né, viajando, vendo o mundo, e ele se vê realmente preso ao hospital, né, e ele sente que a doença prende ele. Eu acho que uma das maiores questões do filme é sobre como esses jovens que têm que lidar com a doença crônica enxergam a vida, né, e veem realmente expectativas de vida, o que significa e o que não significa coisas, né. Então eu acho que isso é bem interessante, mas como eu disse, é uma discussão que acaba ficando bem supérflua no filme. Isso não significa que o filme seja ruim, mas só significa que, diferente de A Culpa é das Estrelas, por exemplo, que acho que eles abordam bastante a questão da doença, nesse filme, a doença, ela acaba funcionando em segundo plano para o romance dos dois, né. E, na verdade, o foco é sobre esse romance e é sobre, principalmente, eles estarem pegando de volta algo que o fato deles serem jovens com fibrose cística não permitiu eles até então, que é se apaixonar, é tomar decisões imprudentes e impulsivas, né, e é ser adolescente, né, porque eu acho que, no final das contas, a gente, quando era adolescente, eu, quando era adolescente, pelo menos, né, fazia, tomava várias decisões imprudentes, fazia várias coisas, tipo, loucas, que deixava meus pais loucos, os professores, os meus amigos, né, então eu acho que esse filme, ele se conecta bastante com essa parte de ser adolescente e estar passando por uma coisa tão adulta, né, e eu acho que os dois personagens, tanto a Stella quanto o Will, eles têm essa necessidade de querer ser adultos antes do tempo, né, por conta da doença, deles quererem realmente tomar conta do que acontece, né, na vida deles e ser responsáveis por aquilo que tá no futuro deles, né. Então eu acho que o filme traz uma discussão bem interessante, mesmo que em alguns momentos ela seja bastante superficial, e o romance dos dois funciona muito bem, eu acho que o Cole e a Hayley, eles têm uma dinâmica muito legal, eles têm uma química muito legal, principalmente pelo fato de que eles não podem se tocar, então toda a química deles vem de olhares, vem de cenas onde eles estão longe, mas eles queriam estar perto, né, vem da forma com que eles falam um com o outro, eu acho que os dois têm realmente essa química muito, muito legal, assim, eu acho que isso ajudou bastante a criar o clima do filme. A gente tem alguns personagens secundários que ajudam também, né, então a gente tem o Paul, que é o melhor amigo da Stella, que também tem fibrose cística e tá lá no hospital, ele serve como um cupido em muitos momentos, né, em relação ao relacionamento deles. A gente tem a Barbie, que é a enfermeira que tá lá também. Eu acho que uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, é que no livro a gente sente que a Barbie tem um papel muito de mãe pra Stella, né, apesar dela ser enfermeira e tal, a Stella vive com ela naquele hospital desde que ela tem seis anos, então ela tem um relacionamento muito forte com as duas enfermeiras, na verdade, né, a Barbie e a Julie, e eu acho que isso acabou ficando ainda mais superficial no filme, né, eu acho que eles não tiveram muito tempo pra explorar isso, mas de uma forma geral eu acho que ela é uma personagem bem interessante, porque ela é uma pessoa que tem experiência com jovens com fibrose cística, e ela que é basicamente a pessoa que está tentando manter a Stella e o Will separados o tempo inteiro, então eu acho que esses personagens ajudam bastante a complementar a história, né, e além disso a gente tem a irmã da Stella, né, que também tem um papel fundamental no relacionamento dela com o Will, a gente tem as duas melhores amigas da Stella, e a gente tem o melhor amigo do Will e a namorada dele, né, o Jason e a Hope, que também acabam formando esse círculo que acaba dando uma consistência bem grande pra história e que me agradou bastante. Bom, aí vocês vão me perguntar, o filme é triste? Sim, gente, o filme é bem triste, eu chorei bastante, eu não chorei mais do que na Culpa é das Estrelas, mas em A Culpa é das Estrelas eu chorei do começo ao fim do filme, né, tipo assim, acho que nas duas primeiras vezes que eu assisti o filme eu chorei dos créditos iniciais até o momento dos créditos finais, com toda certeza, eu chorei muito, então eu não chorei tanto assim, mas eu chorei bastante em alguns momentos específicos, como eu falei, ele traz uma discussão interessante sobre viver a vida, sobre como viver a vida, as nossas escolhas, como elas impactam as pessoas que estão próximas da gente, né, então eu acho que ele é um filme bem fofinho, mas que no final tem uma mensagem bem legal, né, eu acho que ele ajuda sim a trazer essa, jogar essa luz, né, na fibrose cística, que é uma doença que existe, que as pessoas têm que conviver, né, que muitas pessoas têm que conviver, então é sempre bom a gente que não tem contato com esse tipo de coisa, conseguir enxergar isso. O filme, ele é dirigido pelo Justin Baldoni, que caso vocês não saibam quem é, vocês vão ver o rostinho lindo dele aqui, ele é o Rafael de Jane the Virgin, e um detalhe interessante é que a Hayley, que faz a Stella, ela é namorada do ator que faz o Michael em Jane the Virgin, então basicamente é uma continuação de Jane the Virgin, né, não tô brincando, mas basicamente rola aí um crossover entre os universos, e o Justin Baldoni, ele tem uma direção muito sensível, eu acho que em relação a esse filme, eu acho que ele trabalha bastante essa questão da distância entre eles, né, a gente tem muitas cenas que mostram essa questão da distância, que ajudam a gente a mensurar essa distância que sempre tem entre eles, né, então o filme, ele tem takes bem abertos, que pegam um em cada canto da tela, isso é bem interessante, porque eu acho que ajuda a construir ainda mais a identidade do filme, né, e eu acho que a mensagem que o filme tá tentando passar, então eu acho que de uma forma geral me agradou muito, eu acho que ele é um filme extremamente interessante, extremamente importante, ele é triste, então dá sim pra chorar, então vocês vão preparar isso pra dar aquela chorada e tal, o Cole Sprouse, ele está muito bem no filme, eu gostei bastante, eu acho que ele fez um personagem bem diferente do Jug em Riverdale, né, que ele já faz há um tempo, então, tipo, né, rola aquela sensação dele poder estar preso no personagem, mas ele não tá, ele funciona muito bem como o Will, o Will é um personagem que tem muito carisma, né, ele é todo marrentinho, assim, eu acho que isso transparece bastante, eu acho que a única coisa que eu senti falta no filme foi a parte onde a gente ouvia mais os pensamentos dos personagens, porque tanto a Estela quanto o Will do livro, eles têm alguns pensamentos, e eles discutem algumas coisas, né, com o leitor, que é bem interessante, que acho que faz a gente pensar um pouco mais, então o livro é um pouco mais contemplativo do que o filme, nesse sentido, mas eu acho que de uma forma geral foi uma adaptação muito boa, até porque não foi exatamente uma adaptação, né, que, na verdade, o livro e o roteiro do filme, eles foram criados juntos pra meio que coexistir, exatamente, né, então, eu acho que é uma das adaptações mais próximas da realidade ali, do livro, então, de uma forma geral, me agrada bastante, mas tem algumas coisas diferentes que a gente pode, sim, discutir num próximo vídeo, então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se você quer um vídeo com spoilers e comparando o livro com o filme, comente aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo!